Bom, continuando a nossa gameplay sobrevivendo sozinho, né? Estamos sobrevivendo solitariamente As origens do Jebala, jogando solo, trocando uma ideia Bom, esperamos que hoje dê boa, véi, que a treta role, Mike e role Positivamente pra gente, né? Porque ultimamente tá foda Cara, a 12 não tá matando, mano, tem dado tiro nos caras, mas não tá matando essa 12, véi Que loucura, né? Eu tenho metido bala nos malucos, mas a 12 não tá matando, véi Será que vai ter alguém aqui? Queria dar uma luteadinha pra procurar pelo menos uma blaze aqui ou munição 308 Porque se eu achar uma sniper, aí eu já tenho a munição, véi Vou dar uma olhada aqui dentro, hein? Bom, até agora eu não escutei nenhum tiro aqui na cidade de Nova e Sobor, então Parece que tá tudo de boa Mano, vou entrar de Scorpion, se precisar ruxar, eu ruxo na Scorpion Ahn, pastilha Casaco Kit de limpeza de arma Vou pegar também Bom, galera, lembrando que eu tô jogando no servidor russo, tá? Tipo, o ping tá muito alto, mas... Oh, achei, mano Mas não tá lagado, tá ligado? Tipo, o ping tá alto Mas não tá lagado Deixa eu ver se eu arrumo uma munição pra minha blaze Bom, tô jogando sozinho mais um dia Estou focado aí jogando sozinho, voltando às origens Fazendo umas gameplays solo Se você estiver curtindo esse tipo de conteúdo aí também, galera Deixa aquele like pra fortalecer E quem é novo no canal, muito bem-vindo Se inscreva aí Estamos soltando vídeo todos os dias aí 11 horas da manhã, hein, galera E livezera De segunda a sexta, a partir das 2 horas No segundo canal, chamado Gebala 2, tá? E lá na roxinha também Twitch.tv barra Gebala Vamos que vamos Eu vou ali pra Nova e Sobor Ah, eu queria arrumar munição pra 308, hein Não vai ter Vou pegar essa calça aqui Eita, pô Põe logo Ah, manda um B, ó Quando faz isso Você quer colocar ela Ela não vai Ó, eu clico e não vai, ó Tem que jogar o item Olha Uh, a treta aí, mano Vamos caçar munição pra essa blaze agora Aí a gente tá armado Aí já dá pra camperar aí E pegar os caras, velho Vou tentar jogar camperando hoje, galera Não vou botar a cara não Só se der pra ruxar mesmo Mas Ultimamente eu tenho ruxado nos caras e tem só me dado mal Então hoje eu vou jogar um pouco mais tranquilão É Não achei munição pra Pra blaze Mas tamo de CR Vamos ali pra 9 Sober Dar uma olhada por lá Vambora A blaze é boa pra caramba Vamos lá, galera Vamos entrar aqui em 9 Sober Tentar, ó Bala rolando demais ali Estar em Sober, velho Caiu um L Crash aqui Legal desse servidor, galera Que ele caiu os L Crash E aí ele mostra a coordenada Se vocês olharem em cima, ó 43, 93 14, 727 É o local que vai cair o L Crash Ou já caiu Isso eu acho da hora, mano Tipo, o servidor é bom, cara Ele só tem estamina mesmo E o resto é vanilão E essas paradas aí, né Vamos olhar o mercadinho Se conseguir arrumar munição do 308 Espero que não tenha nenhum cara por aqui, né, velho Porque por enquanto Trocar tiro com os caras vai ser difícil Três armas Eu odeio andar com três armas, velho Ah, já passaram aqui, velho Nossa, tem a savana Já era, tô armado Não, aqui já era, velho Põe essa luva Tá, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar essa CR Que isso, velho Que tanto de arma é essa aqui, mano? Que tanto de arma é essa aqui, cara? Nossa, enriquei, fi Ah, tem até uma tundra Agora já era Que tanto de arma, velho Pega esse carregador Pega esse carregador Depois eu descarrego ela Agora enriquei, fi Já era De boa Vou entrar na casinha Sentindo aquele matinho Sentindo aquele matinho Que vai pra cá Banindo ali, hein? Eita, que arma é essa, mano? Caraca, que arma é essa aí? O cara atirou Nossa, que a bala Que a bala tá pegando aqui, velho Cadê esses caras? Não, esse cara tá mais pra baixo ali, ó Nossa, deve ter cara pra caraca Quem está ali sobre, velho E eu tô chegando sem coletinho Mas tamo de tundra, né, mano? Vamos pra cima Que nós estamos de tundra, galera Vambora Tentar achar esses caras aí E derrubar eles O foda é se derrubar nós primeiro Aí dá ruim Vamos lá Cadê esses vagabundos? Os caras tá trocando ali Naquele riozinho ali Certeza Os caras tá trocando ali Naquele riozinho, galera Certeza, velho O cara tá de AK aqui, mano Ferrou Ai, cara Tem cara aqui Automática Peguei Mano, os caras só desmaiou, velho Morreu Que isso Matei o cara aqui Zé Moita Sai da moita Zé Moita Agora a questão É que tem mais um cara por aí Sai da moita aí Zé Moita Toma ali De 12 na boca Pra ficar ligeiro Vocês viram? Dois tiros de 12 E o cara só desmaiou Eu não lutei ainda, galera Porque eu tô achando Que esse cara tá com um amigo, né? Eu escutei mais tiro Eu acredito que esse cara tá com um amigo aí, velho Escutei uns caras atirando aqui Vamos ficar ligeiro Sem colete é foda Aquele cara tá de pleite, velho Ai, meu Deus Ai, ué Poxa Eu não vi o cara, cara Como é que esse cara me matou tão rápido assim? Nossa E, cara Pelo que eu vi Os tiros dele pegou na árvore Ele tava dando tiro na frente E o tiro tava pegando na árvore Ah, mano Esses caras tá puro, não Tá louco O maluco me atirou Tão rápido que eu nem vi, cara Meu Deus, velho Eita, porra Que já era Tô armado Bom, vamos lá de novo, né, galera Pô, felicidade pobre dura pouco Matei o cara lá e morri, mano Meu Deus Bom, tamo aqui em camichou Já achei uma dozezona Vamos pra cima desses caras aí Tem munição aqui? Não tem O cara já nasceu como bonecão Camisetona do Flamengo Toma Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Bora que bora, mano Sou flamenguista não, velho Tô só zoando, só Tá, Scorpion também tem Vai ter ali munição Vou pegar uma Scorpion Cadê a Scorpionzeira? Deixa eu olhar pra cá Cara, foda é isso Tipo Ah, não vou pegar isso aqui Não, vou pegar a Scorpion Sabe o que é foda, cara? Aqui tá Um pouco dando uma lagadinha aí, velho E aqui, galera Pistola ou Scorpion, mano? A Scorpion, né, velho? A Scorpion é rajadão Aqui, ó O silenciador dela Eu vou pegar logo essa Eita, beleza Bom, eu não vou subir mapa agora, mano Eu vou dar um rolê por aqui Eu vou ali pra... Pra eletro Vou tentar dar um rolezinho ali pra eletro Ah, zumbi Eu quero esse colete aí Na moral, vem cá Pegar esse colete do zumbi Era só um, né? Veio dois E eu vou ali pra eletro, galera Vou dar um rolê em eletro Ver se eu caço uns caras por lá, mano Eu não vou... Subir mapa agora, não Vamos treinar um pouco aí Ver se... Tá bom, meu moleque Se tiver muito lagado Eu vou trocar de servidor Aí se tiver de boa A gente sobe o mapa Vamos lá Se não eu subo o mapa Chega lá em cima Dá umas lagadas bravas Ainda aí, morre à toa Apesar daquele cara ali Eu nem vi como que eu morri Mas... Vambora Vamos que vamos Aí, camiseta melhor, velho Buga a carniça de jogo Muitos vão dizer Ah, Gebalo Você está achando uma arma... Muita arma embaixo Outros vão dizer Uau Quantas armas Mas eu digo pra você Hã? Perdi minha doze Cadê minha doze, cara? Perdi minha doze Cadê minha doze, mano? Oxe Aqui, ó Que isso? Quase que eu deixo A minha doze aqui, mano Sai fora Aí, tá vendo, ó Se eu não me ligo agora Muitos falam Ah, Gebalo Você não presta atenção Aí, cara Se eu não presta atenção agora Eu não tinha achado a minha doze Vamos ali em eletro Ver se a gente acha alguém Vambora Opa Já era, mano Aqui já era, maluco Morreu Passa tudo É um assalto Desprezei de Scorpion Toma essa Foi humilhado na Scorpion Toma essa Tentar achar esse cara, mano Pegar esse cara que tá lá No hospital Não sobe aqui, ó Deixa eu carregar minha Scorpion aqui Que isso, galera Arregaçamos o cara o quê? De Scorpion, mano Tirar meu carregador aqui Ainda tem o cara lá do hospital Que eu quero pegar, hein, mano Pegar aquele cara lá do hospital Não dá mais naifada nele Deixa eu ver se eu pego ele BK12 A Scorpion também tá apelona Você dá um rajadão nos caras Você arregaça eles, velho Opa Escutei uns tiros aí Escutei uns tiros aí Escutei uns tiros pra minha direita Aqui no começo de eletro Vai que os caras tá lá? Vou fazer um parkour aqui, ó Não tente isso em casa Porque é muito arriscado É muitos anos de experiência Do Jebala, hein, velho Ó Uma dessa você cai Quebra a perna Porque eu já caí daqui É Você pode ficar preso Na lata de lixo também Fudeu Meu Deus Eu consigo ficar preso Na lata de lixo, velho Vamos ver qual é que é Tem uns caras atirando ali pra frente Vamos lá ver esses caras lá Vamos lá.